Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos agora continuar um trabalho sobre lógica e lógica aplicada à situação atual do país, em que temos uma grande polarização entre o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Foi publicado aqui no canal há algum tempo este vídeo aqui. Esse vídeo apenas fez a apresentação de quatro textos, os quatro textos em convergência. Que convergência? Convergindo para a nossa necessidade atual e convergindo para um mesmo assunto. Porque os quatro textos falam sobre falácias, sobre pseudo-argumentos, sobre argumentações e estratagemas que parecem ser lógicos, mas não são. E quando nós não conhecemos esses estratagemas, a característica, a natureza, e não conseguimos identificar essas falácias, nós podemos ser enganados por elas. Então, qual é um dos norteadores desse trabalho aqui? Equidistância. Não faremos nada aqui que seja voltado para defender o pessoal de esquerda ou voltado para defender a direita. Nós vamos trabalhar aqui com isenção. Muito pelo contrário, em relação a tomar ou não partido, o objetivo aqui é ficar no meio da posição entre os dois, a meio caminho entre os dois e, principalmente, mostrar o quanto são parecidos. Por que esse esforço em mostrar o quanto são parecidos? Porque já há gente demais, ilusoriamente, mostrando a esquerda como maravilhosa e a direita como péssima, ou vice-versa. A direita maravilhosa e a esquerda como péssima. Já há polarização demais. Então, o meu objetivo aqui é reduzir a polarização, é trazer esses polos para uma posição mais ao meio, mais equilibrada, equidistante e isenta. Esse vídeo, ele fez análise de quatro textos. Eu não falei sobre qual o trabalho a ser feito, apenas mostrei os quatro textos escolhidos para esse trabalho. Bom, eu apresentei os autores, apresentei os textos, as universidades às quais os autores estão relacionados e os próprios autores. Ah, sim, claro, não se esqueçam que nós precisamos, como todos os canais do YouTube, de curtidas, inscrições, notificações ativadas e compartilhamentos para mantermos o círculo virtuoso do YouTube. Ok? Bom, eu peço que vocês deem uma olhada nesse vídeo aqui, que foi feita essa apresentação dos autores e dos trabalhos. E eu chamo a atenção para isso aqui. Naquele vídeo, foi colocado este link, que está aqui representado, nesse QR Code, para ter acesso aos textos. Porém, como o texto foi modificado, o link também foi modificado. Então, lá naquele vídeo, não está funcionando esse QR Code. Então, aqui eu vou apresentar o novo QR Code. Esse aqui é o novo QR Code e este aqui é o link. Ok? E o que eu coloquei disponível lá para vocês? Vamos lá. Vamos agora direto lá para o local. Esse aqui é o Google Drive, onde está esse QR Code. Bom, primeiro, temos aqui os textos recomendados pela Escola de Guerra Naval, pela revista da Escola de Guerra Naval. Esses textos estão aqui, são esses três. O terceiro texto faz uma referência a um quarto texto, que é esse aqui. Esse texto aqui foi escolhido para ser o primeiro a ser trabalhado, porque ele é muito interessante. Então, esta aqui foi a primeira fonte, embora seja uma fonte escolhida por militares para apoio às aulas, todos os textos são de autoria de civis. E civis relacionados a universidades do Brasil e do exterior. O que demonstra uma profunda isenção desses quatro textos em relação à atualidade política do Brasil. Ok? Voltemos até lá, então. Dos quatro textos, por enquanto, eu coloquei apenas um. Por quê? Porque esse aqui é o que eu vou trabalhar inicialmente e eu fiz uma edição dele. Ele está com alguns destaques. Ele já é um trabalho feito em cima do texto de Mark Schumann, que é um americano, que já faleceu. Então, foi feita uma modificação, eu destaquei algumas partes do texto, eu organizei de forma que as oito falácias descritas no texto sejam facilmente identificadas de duas formas. Há uma parte bastante interessante aqui de introdução a essa crônica. O texto não é um texto técnico, ele é todo colocado dentro de uma crônica muito divertida. Então, as falácias são apresentadas aqui. Eu as destaco pelo seu nome, eu coloco um número de ordem e coloco esse tracejado aqui para identificar onde elas aparecem. Então, fica mais fácil localizá-las no texto quando se vai buscar uma referência. Além disso, essa parte aqui do texto, um dos personagens explica as falácias. Depois, a outra personagem utiliza, denuncia essas falácias. Essa segunda parte está identificada da seguinte forma, com o tracejado e também com uma outra cor de destaque. Então, são apresentadas o texto, o ensino por um dos personagens e depois o outro personagem utiliza isso. Bom, então esse é o primeiro texto, é apenas este que está disponível no momento. Depois, haverá o primeiro texto que vou produzir e eu espero produzir com o auxílio de vocês. Ele está aqui ainda na edição de 16 de junho e numa forma de rascunho. Algumas partes que estão em branco, como esta aqui, algumas partes que estão em branco, ainda vão ser preenchidas. E algumas que já estão sendo preenchidas, já estão sendo colocados os exemplos. Novamente, vou buscar sempre isso aqui. Vou buscar exemplos de políticos e políticas públicas, como está aqui. Vou buscar de esquerda e de direita, ambos fazendo exatamente a mesma coisa. E vou buscar exemplos dentro das religiões, dentro das empresas, dentro de textos de filósofos ou de ideólogos. Vou procurar dentro da história, textos da Idade Média, fatos da Idade Média, declarações da Idade Moderna, da Contemporânea. E outros exercícios, respostas, isso aqui não vai ser colocado aqui, isso não vai ser mantido nesse formato aqui. Então, o primeiro texto está aqui e vocês poderão ajudar. Vocês poderão, do seu conhecimento, a partir do momento que vocês reconhecerem, lendo lá o texto do Amor é uma Falácia. O que é uma Falácia adicto ou simpliciter? Vocês mesmos vão poder dar sugestões. Olha, isso aqui é um exemplo. Outro exemplo. Eu vi uma falácia dessas sendo utilizada em tal lugar, em tal época, em tal país. E, por fim, aqui eu tenho a apresentação do projeto em si. Então, aqui eu sugiro, esse texto já está pronto. Eu sugiro que vocês baixem e leiam. Há um bate-papo aqui inicial, explicando o que levou a escrever esses textos e fazer esses vídeos. A situação atual do país e do mundo. Novamente, alguns exemplos aqui que são colocados dentro da parte de motivos para estudar o assunto. E aqui, os objetivos. Criar uma ponte de raciocínio entre militares e civis, iniciando pelo uso de textos civis escolhidos por militares, como forma de evitar sermos enganados. Isso é muito importante. Boto aqui um exemplo. Não há uma diferença tão grande assim. O PL contra a discriminação de políticos. Veja como os partidos de esquerda e de direita, agora começam a falar mais ou menos a mesma linguagem. Começam a votar juntos, porque é do interesse deles. Então, eles não são tão diferentes assim como a gente acha. Então, aqui eu fiz uma curta explicação e voltei a colocar aqui a origem desses textos e o porquê da escolha deles. Ok? Bom, aqui está o Google Drive. Espero que vocês gostem do que foi colocado. E participem. Ok? Portanto, como já é nossa tradição, aqui está a nossa bandeira, onde eu vou botar alguns cards. E muito obrigado a todos. Lembrando que a nossa bandeira é sem partido. Ela é de todos nós desde 1889. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.